Tudo bom, pessoal? Esse vídeo é pra atender aos pedidos, inúmeros pedidos que nós recebemos perguntando sobre os vistos EB3. Muita gente, há muito tempo, tanto aqui no nosso canal do YouTube, como também no meu Instagram, perguntam sobre o visto EB3, como funciona, o que é, pra que sabe por que tanta gente fala nesse visto EB3. Não é um visto que eu, pessoalmente, faço, mas os meus dois sócios trabalham com ele e, com certeza absoluta, vocês vão ser extremamente bem atendidos quando vocês perguntarem sobre isso ou quiserem fazer esse tipo de processo com eles. Vamos explicar primeiro como funciona o EB3, o que é, e aí eu vou trazer as categorias aqui pra vocês. O mais importante pra esclarecer primeiro é que o visto EB3 é um visto de trabalho para os Estados Unidos, baseado numa oferta de emprego que concede o green card pra você e pra sua família. Obviamente, quando eu falo você e sua família, eu falo você, o seu cônjuge e filhos menores de 21 anos, solteiros e não emancipados. Muitas pessoas perguntam pra mim, poxa, mas e se eu tiver no meu segundo casamento ou se eu tiver no meu primeiro casamento e o meu cônjuge tiver um filho do primeiro casamento, ou seja, meu enteado, esse meu enteado entra dentro da minha aplicação processual? Entra desde que vocês estejam legalmente casados, ok? Então, se ele for menor de 21 anos, solteiro e emancipado, entra também dentro da sua mesma aplicação e, com certeza, pegará também o mesmo green card se o seu processo for aprovado. Essa categoria de visto EB3 foi criada pelo governo americano já há muito tempo pra que seja suprida a necessidade de contratação de funcionários não qualificados ou sem uma qualificação específica pra várias áreas de trabalho onde os americanos muitas vezes não se interessam em trabalhar ou que não tem demanda suficiente pra contratação desses empregados. Pra que essas áreas não fiquem desaquecidas, ou que esses trabalhos não deixem de existir, essas empresas não fechem por falta de mão de obra, obviamente o governo, e é interessante pra todo mundo, criou essa modalidade EB3 pra que essas pessoas possam ser buscadas em outros países e sejam trazidas pra dentro dos Estados Unidos legalmente com autorização de trabalho pra que elas possam manter a economia aquecida e essas empresas funcionando normalmente. Essa modalidade é aberta pra três tipos de possibilidades, né? São os profissionais, que eu vou dizer daqui a pouco quais são as características de cada uma das modalidades. Os profissionais, os trabalhadores skilled, que são aqueles que têm algum tipo de habilidade, e os trabalhadores unskilled, que entram naquela outra fase de todos os demais casos onde eu vou explicar também agora pra vocês. Na categoria profissionais, a pessoa precisa, o aplicante precisa ter nível superior ou equivalente dentro dos Estados Unidos e precisa demonstrar que esse nível superior dele é dentro daquela área, obviamente, onde ele vai trabalhar. Muitas pessoas falam nessa questão do evaluation, né, ou da covalidação dos diplomas aí. Existe aí um limbo entre isso, onde existem muitas dúvidas que as pessoas têm. Eu posso gravar um vídeo, inclusive, explicando pra vocês como funciona isso, como pode ser solicitada essa covalidação de grade curricular do Brasil com os Estados Unidos, quais são os requisitos e como essas pessoas podem pedir. Eu vou gravar um vídeo futuramente pra vocês, eu acho que senão esse daqui acaba ficando muito longo. Na categoria skilled worker, ou seja, o trabalhador habilitado, ele precisa demonstrar que ele teve pelo menos dois anos de experiência naquela determinada atividade, que ele tem pelo menos, né, dois anos de treinamento ou experiência dentro daquela área. E a vaga que ele vai preencher não pode ser uma vaga sazonal, porque senão caberia até um outro tipo de visto, talvez um H, e não pode também ser uma vaga temporária, tem que ser uma vaga definitiva. Ou seja, o trabalho dele precisa ter a ver com o treinamento que ele teve, ou com a habilidade que ele tem nesses dois anos de experiência que ele exerceu dentro daquele ramo de atividade no qual ele está sendo contratado, a oferta, a vaga está sendo ofertada pra ele dentro dessa área de atuação, ele precisa comprovar que ele teve esses dois anos de experiência ou treinamento, e esse trabalho não pode ser sazonal. Ele não pode ter um contrato ali temporário pra preencher temporariamente uma determinada vaga. Tem que ser um trabalho onde ele possa aí deslanchar e não haja aí uma ideia de princípio, meio e fim. E pras demais vagas, né, as demais classificações, são os unskilled, que é onde muitas pessoas acabam perguntando e se questionando, e acabam imaginando até que o EB3 é só para unskilled, e não é. Na categoria unskilled, ele não exige que a pessoa tenha esses dois anos de treinamento, ou tem aí a questão também dos profissionais que exigiriam aí o nível superior, e essa pessoa não precisa ter qualquer tipo de experiência nessa área de atuação. Pode ter 20 anos em outra área de atuação? Pode. Mas nessa área, nessa categoria, não exige que ela tenha essa experiência. E uma coisa muito bacana dessa possibilidade do unskilled é com relação também à entrevista. Vocês vão ver, eu vou descrever o processo um pouco mais lá pra frente pra vocês, pra ver como funciona, pra vocês entenderem como funciona, e vocês vão ver que até mesmo a entrevista desse caso, ela não exige que tenha fluência no inglês. É uma coisa muito bacana, principalmente quando a gente fala aí num aplicante internacional, que talvez, às vezes, não tenha a fluência no inglês de muitos outros tipos de visto. Essa categoria do EB3 unskilled se tornou muito popular, não só por ela não exigir aí uma série de outros requisitos que muitos vistos exigem e requerem, mas também pela facilidade com que ela faz o processamento em si só, né? Não é um processamento rápido, não é um processo rápido como muitas pessoas imaginam. Eu vou protocolar hoje, amanhã eu estou trabalhando, não é assim que funciona, mas é um processo que ele não exige tantos critérios, tantos requisitos, como muitos outros vistos, ou seja, não é um processo onde você vai ter que comprovar muita coisa de si próprio pra se colocar como um profissional extremamente qualificado. Eu vou colocar aqui, então, pra vocês algumas das questões, das exigências, pra que a pessoa faça uma solicitação de um EB3 unskilled, e vocês vão ver que a própria simplicidade já faz com que muitas pessoas se interessem por esse visto. Vamos lá, eu fiz uma listinha pra ficar fácil, pra não esquecer de nenhuma aqui, e aí também fica fácil pra vocês entenderem. Primeiro, a pessoa não pode ter record criminal, né? Ela não pode ter crime na ficha dela. Precisa ter boa saúde. Obviamente, na hora que você vai fazer um processo de imigrante, como é esse daqui, um processo de green card, você vai ter que fazer o seu exame médico e atestar, o médico vai ter que atestar que você tem boa saúde. Não precisa comprovar nenhum tipo de investimento. Você não precisa, no EB3, fazer nenhum tipo de investimento num negócio, ou comprar, adquirir algum tipo de propriedade, ou algo do gênero. Você não precisa ter essa despesa financeira. Não precisa ter nível superior. Já tinha explicado pra vocês. Estamos falando do EB3 unskilled, né? Não estamos falando do Professionals. Não precisa ter experiência. Também, no caso do unskilled, não precisa ter experiência anterior, e nem treinamento naquela área específica. E o outro, que é o mais bacana, que muitas pessoas acabam ficando extremamente felizes aí, é que na hora da entrevista você não precisa ter a fluência no inglês. Ele não exige que você seja fluente em inglês pra ser contratado através desse visto. Como funciona o passo a passo aqui pra vocês? Primeira coisa que você precisa pedir, na verdade, o seu advogado vai pedir isso pra você, através de um processo de EB3, é o Labor Certificate. Ou seja, ele vai pedir para o departamento de trabalho, para o Labor Department, nos Estados Unidos, uma autorização que se chama Labor Certificate. Com esse Labor Certificate na mão, o seu advogado vai preencher o formulário, vai fazer a petição, vai juntar a documentação e vai encaminhar isso daí para processamento. Quando você recebe a carta de protocolo desse processo, vai aparecer ali pra você uma data que se chama Priority Date. Preste bem atenção nessa data, porque com certeza essa data vai dizer muitas outras coisas sobre esse seu processo futuramente. Com isso, lá na frente, você vai, esse processo vai ser, você vai receber uma notificação, o seu advogado vai receber uma notificação do NVC, do National Visa Center. Ele vai mandar para o seu advogado, ou pra você, uma FII pra você fazer o pagamento, e vai encaminhar junto com ela um formulário chamado DS-260. Não é aquele DS-160 que você preenche no Brasil pra fazer o seu visto de turismo. É outro formulário. Com esse formulário preenchido, com a taxa paga, o NVC vai iniciar o seu processo de visto, propriamente dito, né? E aí, ele vai encaminhar isso para o consulado do seu país de origem, onde você vai fazer a entrevista. O consulado vai fazer o agendamento da entrevista, você vai fazer essa entrevista, aprovado nessa entrevista, você está liberado para mudar para os Estados Unidos, legalmente trabalhando junto com a sua família, com o seu cônjuge e filhos menores de 21, solteiros e não emancipados. A partir daí, você pode, você tem liberação para trabalhar e residir legalmente dentro dos Estados Unidos, através do seu processo de visto EB3. Como vocês podem ver, explicando de uma forma razoavelmente simples aqui, parece um processo simples, talvez ele não seja tão simples assim, porque ele tem uma série de outros critérios, que obviamente o seu advogado vai ter cuidado com isso, vai saber te instruir da documentação que é necessária, a documentação da empresa que está fazendo a oferta do trabalho, a documentação sua pessoal, a sua conversa na hora da entrevista, quais são os documentos que você precisa levar, o que você precisa fazer, o que você precisa ter para comprovar, e principalmente como vai ser a sua vida pós-visto EB3, pós-Green Card, dentro dos Estados Unidos. Existe uma série de outras coisas que vocês precisam saber, mas com certeza absoluta, durante esse processo, vocês vão chegar nessas próprias informações. Quero agradecer a todos vocês que sugeriram esse vídeo, com certeza esse vídeo é extremamente útil, muito interessante para todo mundo. Por favor, deixe seu comentário aqui, o que você acha desse tipo de visto, muita gente pediu, então quero ouvir a opinião de vocês aqui embaixo, ok? Grande abraço, fiquem com Deus, uma ótima semana a todos. Obrigado.